O terceiro ensinamento central de Jesus, como ele diz, resume toda a lei. Ame o Senhor teu Deus com toda a tua mente, todo o teu coração e todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e amar uns aos outros, mandamentos igualmente importantes e inseparáveis de Jesus. O que isso significa? O que significa amar o próximo? Quando prestamos a atenção em alguém, estamos amando essa pessoa. Pense nisso. Em algum momento da vida em que você estava com muitos problemas, um em particular sobre o qual gostaria de conversar. Você procura um amigo, conversa com ele sobre o referido problema, ele te escuta, o que realmente queremos que ele faça nos ouvir, prestar atenção em nós. Não estamos realmente preocupados em obter uma resposta ou uma solução. Se aquela pessoa prestou atenção em nós, se realmente nos ouviu, então sairemos desse encontro nos sentindo melhor, mas leve. Talvez não tenhamos encontrado a solução para o nosso problema, mas seremos capazes de lidar com ele muito melhor. comunidade mundial para a meditação cristã do Brasil. comunidade mundial para a meditação cristã do Brasil. Com a meditação cristã do Brasil. Com a meditação cristã do Brasil.